Ae, estamos de volta aqui no programa Revival, já com um convidado especial demais, DJ Kadico. Kadicão, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Prazer imenso aqui. Muito, muito. DJ Kadico hoje no Revival. Camisetinha overnight já, meu Deus do céu. Fazer um jabazinho da próxima festa, né? Já veio pronto pro jabá. Dia 19, festinha. Na Moca, overnight Moca, trazendo tudo de bom pra vocês. DJ Kadico, um dos DJs mais completos que eu conheço. É, Kadicão. Agora é o seguinte, Kadico, por que Kadico? Porque quando eu era pequeno, eu comecei a escutar música com 4, 5 anos de idade. E eu ganhei uma vitrolinha. E eu escutava sem parar aquela música do Nath King, Catito, Catito. Aí a minha irmã me apelidou de Catito. E Catito virou Kadico e assim foi. E assim ficou Kadico e pronto. Eu tenho um filho registrado com o nome de Kadico. Kadico. Agora é a marca registrada. Tá, mas o seu nome verdadeiro você não fala? Eu falo. Durval. Qual o problema? Durval. Nenhum, nenhum. E não mudou, né? Durval, Kadico. Kadico e pronto. Nem minha mãe me chamava, nem meu pai me chamava de Durval. Kadico sempre foi. Assinava prova na escola. Sempre o Kadico. Kadico. Que legal, Kadico. O Kadico é um dos DJs que eu conheço assim também com o maior tempo de estrada como DJ. Quanto tempo, Kadicão? Quarenta anos. Quarenta anos? Eu posso dizer que eu não tive infância, não tive pré-adolescência, nada. Sempre música. Hoje estou com cinquenta e dois anos bem vividos. Então com doze eu já fazia festas, festinhas em casa. E com catorze anos já era profissional. Já era DJ do Dancing Days. Com catorze anos? Com catorze anos. E era o Tocadista da época, você lembra? Era Tocadista? Gahard de seis mil e trezentos. Tinha o seis mil e trezentos braço reto. E o seiscentos e trinta S que era o braço em S. Depois inventaram de correia e tal. O meu primeiro amplificador foi um Lab 40, depois foi um Lab 50, um Lab 75. Tudo da Gradiente. E o meu primeiro mix era um Magnovox. Só tinha dois canais, fone de ouvido nem pensar. Não. Não. Misturar a música nessa época era baixar a mão. Tinha que ficar olhando assim e achar. Aqui, ó. A faixa certinho, senão... Sensacional. Quarenta anos. Olha, é um prazer imenso o Revival receber um DJ com esse gabarito todo. Eu era muito garoto e já animava uma pista muito grande. Graças a Deus. Já fazia pista? Já fazia pista grande. Já o Dancing Days. Na verdade eu comecei fazendo grandes festas numa equipe de som que chamava Topo 6. A Topo 6, pra quem não sabe, ela ficava ali no bairro do Imirim. E o dono da casa, ele tinha uma idade, né? O pai dele era dono, claro. E hoje em dia ele é o dono do Bar Brama. É o Álvaro. O Álvaro? É. O dono do Bar Brama era o seu parceiro? Não. Era meu parceiro das festas. Ele não era DJ. Ele gostava de vir à festa pegando fogo. O bar, a entrada dele, o Pardal e aquela galera da época. Depois eu fui pro Dancing Days e fui conhecendo pessoas e pessoas e pessoas. Olha, vou dizer o seguinte, viu? A galera do INSS, depois você dá uma passada lá que você já pode pegar a sua aposentadoria. 40 anos já dá pra resgatar o saláriozinho. Dá não? Tem um lance que é o seguinte, que eu gosto sempre de dizer. Que eu tive, graças a Deus, eu tive muita sorte de viver, curtir e fazer tudo aquilo que eu gosto dentro desse meio. Ou seja, ser com música dentro daquilo que eu gosto. E eu tive uma trajetória meio inversa do que muitas pessoas imaginam ou vários DJs têm. O sonho do grande DJ é tocar numa grande casa. De repente, conseguir até o trampo numa rádio, numa rádio legal. E ter um programa de rádio. Eu comecei a ter um programa de rádio antes de trabalhar na Toco, que era uma grande casa. Na verdade, foi o Tutinha, o dono da Jovem Pan, que me apresentou pro William da Toco. Você, o pessoal tá no chat aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha. A galera tá louca ali no chat. A Jovem Pan foi um dos maiores espelhos que eu tive na minha vida. Foi talvez o maior, porque... A porta de entrada pro clube, pra discoteca, foi a rádio, no seu caso, ou não? Não, não, não. Eu já era DJ, como eu disse, da Top 6, depois do Dancing Days, depois do Tio Sam. Não posso deixar de esquecer jamais. O Tio Sam foi uma grande passagem que eu tive. Aí, quando eu estava no Tio Sam, eu conheci... Eu trabalhava no estúdio da FIAN, da Faculdade de Jornalismo. Sim, sim. E eu conheci um rapaz, o Alberto, Alberto Silva, meu grande amigo. Tive na casa dele a semana uma retrasada. Ele falou, cara, a Rádio Bandeirantes tá fazendo um concurso pra eleger o melhor DJ. E eu já tocava no Tio Sam, fazia uma festa sensacional. Por quantos anos você tava tocando no Tio Sam? Já tava lá uns 4, 5 anos. O Tio Sam era a antiga casa do Iraí. O Iraí já tinha saído do Tio Sam e tinha ido pra Toco. E eu fiquei no lugar do Iraí. E o Tio Sam foi a primeira casa do Iraí, né? Ou não? Foi a primeira casa do Iraí. A primeira casa noturna do Iraí Campos. A primeira casa grande foi... A minha era o Dancing Days, que eram concorrentes do Tio Sam. E esse rapaz falou, pô, por que você não entra no concurso da Bandeirantes? Eu falei, ah, eu não quero ir no concurso. Ele falou, não, grava uma fita, se os caras gostarem do teu trampo, aí você vai lá fazer o programa ao vivo e tal coisa. Aí eu mandei a fita, passou uma semana. Cadicão, o que que tinha nessa fita, assim, só pra eu não voltar nessa... O que que tinha? O que que você colocou nessa fita aí? Barquês, tinha muito black. Black music. Black music, né? Tinha barquês, fat back band, muita coisa legal. Tá. Aí, me chamaram dali uma semana, o locutor que estava, era o Carlos Gassi. Carlos Gassi, Binho Pali, que trabalhou na Globo, eu trabalho ainda há muitos anos. E eles me ligaram, eu falavam, por favor, o senhor Duruval, porque eu mandei meu nome, né? Tinha que apresentar o documento, o RG. Eu falei, sou eu, eu falei, você foi selecionado entre os 30 melhores aqui pra participar das eliminatórias. Lá que eu conheci o Vadão, Alexandre Ovoruski, que foi coordenador da Jovem por muitos anos e tal. Aí eu fui, levei a fitinha, aí entre semifinais, eliminatórias e final, acabei ganhando o concurso. Eu ganhei, o Vadão ficou em segundo lugar nesse concurso. E você conheceu o Vadão no concurso? No concurso. Só que eu já conhecia o Rogerinho, da Jovem Pan. Então eu saía da Bandeirantes e eu ia pra Jovem Pan. E eu levei essa fita. Aí eu estava mostrando pra ele no estúdio. Falei, olha só o que eu levei lá pra Jovem Pan. O Tutinho entrou no estúdio. Ele adorou a montagem que eu fiz. Era uma montagem do B52. Aquele jeito dele, ô meu, que merda é essa daí? Falei, é uma montagem que eu fiz. Pô, legal, hein? Posso tocar aqui? Falei, pode. Aí ele, alguém mais tem isso? Eu falei assim, ah, eu levei pro concurso da Bandeirantes. Meu, meu, vai se fuder, bicho. Não quero fazer. Não quero. Aí eu fiz outra, melhor ainda, e dei pra ele. Aí ele tocou na Jovem Pan. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte. Se eu ganhar o concurso da Bandeirantes, eu quero um emprego aqui na rádio. Ele falou, fechado. Passou o concurso e falou, eu quero meu emprego. E ele lembrou disso? Lembrou? Lembrou, ele comprou com a palavra dele. Fiquei lá vários anos, né? Deixei pessoas... E o que você fazia lá na Jovem Pan? Programação? Eu não sabia nada. Eu entrei lá e não sabia nada. O Rogerinho que me ensinou tudo. E como é que é? E o que é? Cartucho. Eu enrolava cartucho, eu passava as músicas pro rolo. Não. Nada assim também é exagero. Eu sabia mixar muito bem e editar. Eu editava no Splice e na Gillette muito bem. Foi aí que o Tutinho gostou dessa minha habilidade. Aí eu fiquei um ano lá, mais ou menos. Ele falou, pô, você tem que trabalhar numa casa grande, uma casa de nome. Eu vou inaugurar uma casa que chama Califórnia, junto com o dono da Toco, o William. Quer tocar lá? Eu falei, quero. Então vai. E aí você... Aí eu fui pro Califórnia. O Cadique, como é que você... Tocávamos eu e o Iraí. E de onde vem esse feeling pra misturar a música? Você já misturava na batida? Como é que você chegou... Assim, a técnica de DJ. Como é que você chegou... Porque tocar, a gente gosta de uma música, mistura uma com a outra, tudo bem. Cara, eu não sei dizer. Você lembra disso aí? Não sei. Ah, foi na época do... E por quê, né? Do Tio Sam. Do Tio Sam, porque começaram os grandes bailes blacks. Na época que o Grand Master Ney surgiu também. O Grand Master Ney, ele ia lá pra ver. Porque é o seguinte. Ninguém tocava música black mixando. Ninguém tocava música black mixando. Acabava uma, soltava a outra. Acabava uma, soltava a outra. Ele mesmo conta numa entrevista que nos primeiros bailes que ele fez na Chick Show, ele foi mandado embora. Porque falavam que parecia que ele tocava uma música só. Porque ele mixava uma atrás da outra. Não era costume. Mas aí, nós acabamos difundindo isso dentro da black music. Querendo ou não, eu tive uma grande participação dentro da black music. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Quem pode contar essa história é DJ1, Taíde. Foram pessoas que cresceram juntos na minha trajetória também. Emprestavam toca-discos pro Taíde e DJ1 fazerem shows. Pouca gente sabe disso. Depois alugava, depois eu vendia os toca-discos pro DJ1. Olha o que a música fez na vida desse cara. Entendeu? Aí, tudo isso gerou um ciclo nosso de amizades. Taíde, DJ1, o próprio Grammaster Ney. Aí, eu saí do Tio Sam, a convite do pessoal da Toco. Eu trabalhava na Jovem Pan também. Aí, o Ney entrou no meu lugar. Outras pessoas entraram também. O Pereira, o Tuxê, que hoje tá na Gazeta. Entendeu? Era uma galera assim que... Eu sempre tive o pé dentro de rádio e um pouquinho de televisão. Sempre. Sempre gostei também. Sempre gostei de edição de vídeo. Sempre gostei disso daí. Sempre. Sempre. A música tá... A arte da música tá toda envolvida nesse negócio aí. E aí, é... Quando você... Você lembra quando você fez a primeira juntadinha aí? Foi no Black? Por que o House? E depois você... Porque você acaba do Black e se encanta com esse negócio do Black. E aí, você vai pro House. Como é que você faz? Como é que... Porque o Black é meio apaixonante também. Dificilmente quem tá no Black e sai do Black pra outro ritmo, né? Porque tem uma outra coisa também. Eu sempre tive a raiz do Rock. Eu sempre gostei muito de Rock. Eu, meus filhos, nós... Os dois deles tocam guitarra e tal. Quando o Queen lançou aquela música Another Run Abbey the Dust. Sim. Que era um Black. Aquilo. Era mais do que um Black. Então, eu comecei a juntar aquilo com outras músicas. Eu já sabia mixar, um pouco. Mas ali, acho que eu fui aprimorando mais o que era compasso, barras de oito. Eu falei, pô, mas a música de oito em oito, ela muda a pegada dela. Acho que foi ali que começou a florescer o... Mas isso é autodidata? É. Autodidata mesmo. Isso, isso. Ninguém me falou nada. Ninguém. Ninguém. Aquilo. Um cara que me deu uns toques... Eu já vou entregar na primeira palavra. Olha, Mens. Aqui é legal você colocar assim. Foi o Greguinho. O Greguinho. O Greguinho. Que pouquíssimas pessoas lembram dele. Eu mando o Gregão. E o Gregão. Tá? Então, algumas técnicas eu adquiri vendo também o Greguinho tocar. E dessa época ele já era o Mens. Era o Mens. Eu tinha muita amizade com o Greguinho e nós saíamos muito juntos pra balada. E até, quem tiver a capa do disco aí, acho que o Maestro Mecânico, tem dois discos. Ou grandes mixagens, alguma coisa que na contracapa tem a foto do Greguinho e do Gregão. Quem tiver, manda aí que a gente dá um jeito de postar. Manda aqui, manda aqui. Eu era um pouco parecido com o Greguinho e nós saímos muito juntos. E como no rádio não dá pra você ver a pessoa, então muita gente pensava que ele era o grego e eu era o Greguinho. Entendi. Olha que legal isso. Entendeu? Porque eu era mais novo do que ele. Então muita gente pensava que ele era o gregão e eu era o Greguinho. Nós fazíamos... Eu fiz a inauguração da New Time, junto com ele que era do lado, da Popcorn. Né? E casas... Casas... Blacks. Blacks também. Era... Aí que tá. Os anos 80, o começo dos anos 80, que eu digo, foi talvez a... Talvez não. Com certeza a década que teve o maior número de sucessos divertentes. Então teve Black, teve New Wave, teve até a música nacional, a música brega, o rock, sei lá. Então os anos 80 foi a grande mistura de tudo. Que veio aquele restinho dos anos 50, 60, juntou com 70 e já partindo pros anos 90, que entregou com Flash House. Que pegaram também o vácuo do Dancing Days. Então você imagina quantos sucessos o Michael Jackson e a Madonna deixaram nos anos 80. Tudo isso é anos 80. Anos 80 é a grande década. A década da música pra você foi a década de ouro. A década de ouro que tem o maior número de sucessos com certeza são os anos 80, finzinho dos anos 70. A discoteca que entrega lá no final com o Tecnotronic. Que legal. Pessoal, quem quiser participar aqui desse papo bacana, pode ligar aqui pra gente no telefone 973196040. É o telefone do Revival. Você pode tanto ligar quanto mandar mensagens pelo WhatsApp aqui para o DJ Kadico, que está aqui hoje no programa Revival, participando e contando história daqui a pouquinho. Vai tocar as músicas. O que você separa assim pra tocar num programa como esse? Aqui no comecinho, algumas músicas que relembro muito a Overnight. Essa festa que nós teremos agora dia 19. Então eu separei algumas coisas do comecinho da Overnight. Mas assim, pulando de 80 pra 2016, você agora meio que virou o pai dos Revivals, né? Você é o cara idealizador desses Revivals. Um dos, um dos. Um dos, mas assim... Até esse nome Revival é com o maior prazer que eu estou aqui nesse programa, chamando Revival. Revival é uma palavra em inglês que significa, muita gente sabe, reviver, relembrar e tal coisa. Tem o Cure Dance e tal coisa. E muita gente briga por causa desse nome. É uma grande besteira. Teve gente que patenteou. Patenteou, chegou a patentear. Vixe, vou ser processado, hein? Não, patenteou não montou site achando que ia ganhar dinheiro com o Mega Revival. Grande. Seja feliz. Seja feliz com o nome que você quiser, entendeu? Entendi. O importante é criar, não você... Você não pode ser que nem aquele passarinho cuco. Você sabe qual é a história do passarinho cuco? Aquele que sai do... Sei, sei. Cucu, cucu. Então, procura saber no Google qual é a história do passarinho cuco. Não, agora você tem que contar. Não, não, não vou contar. Não vou contar. Não vou contar. Procura no Google o que o passarinho cuco faz. Pessoal, alguém tem que contar a história do cuco aqui. Liga pra cá, hein? A história do cuco e do João de Barro. Então, é melhor você criar a sua história. Então, mas assim, a gente... Fica mais bonito. Aqui na cena, como o pessoal gosta de falar, todo mundo sabe que o Revival tem a ver com o Cadique. Você fala Revival... Quem inventou esse nome? Mega Revival? O Vadão falou aqui a semana passada. Foi o Guedes. Foi o Guedes mesmo. O Guedes. Mas inventou assim, tipo... Ah, vamos... Inventa um... Entendi. Eles fizeram o Contramão, Revival, depois a Toco Revival, aí começou Overnight, Revival. Ah, vamos fazer uma grande festa juntando as três casas. Então, ficou o Mega Revival. Ô, Cadico, você tem a propriedade pra falar sobre isso aí. Sim. Você acha que esse negócio de Revival, tá vivendo a parte, o Revival, essas músicas antigas, elas estão vivendo a grande, o ápice delas, assim, o grande momento delas? Acredito que sim. Mais até que os 70? Porque hoje tem muitas festas de... Como dizia aquele poeta, que seja eterno enquanto dure esse amor, né? É bem por aí. É legal hoje. É legal. Tá indo bem. Tem que ver. A galera tem que ser descolada e fazer cada um o seu papel bonitinho. Tocar direito. Estudar. Que isso é muito importante. Estudar, não só na escola, claro, mas estudar a música, as batidas, o porquê que nós estamos aqui, porquê que os discos existem, entendeu? Eu quero ter o prazer, é que hoje eu tive um compromisso antes desse, eu quero, na próxima oportunidade que eu tiver o convite de estar aqui, eu quero trazer os discos e de repente a gente tá parando de contar alguma historinha, olha, esse disco aqui, tanta música que eu trouxe, tanta música que foi rejeitada. E quando você pega um disco, vem a história, não vem? Vem a história, vem o flashback total na sua cabeça. Total, total. Você pega aquele disco quando você pegou no casulo ali. Eu lembro qual a menina que gostava dessa música, qual o cara que gostava, a menina que odiava, o cara que odiava, quais os casais e os passinhos da época, eu lembro tudo. O grande momento. Graças a Deus eu tenho uma memória fantástica. Fantástica. Você sabe que eu coleciono... Só pra coisa boa, coisa ruim eu apago. É, coleciono disco e o disco tem isso aí, às vezes eu pego um disco, eu trouxe alguns discos, hoje eu vou pegar ali, tem um disco que eu comprei em... Quando eu comprei, eu comprei porque o Cadico tocou na Overnight. Eu queria até, daqui a pouquinho, a gente ir. No próximo bloco eu mostro pra ele um disco. Vamos tocar, primeiro nós vamos tocar. Depois que o Cadico tocar, a gente volta, eu vou mostrar pra ele um disco que... Quando eu era frequentador da Overnight, eu vi o Cadico na matinê e ele tocou esse disco rapidinho, eu fui lá e corri pra comprar, aí tava a falta do Cadico, daqui a pouquinho eu mostro. E os discos da Toco, quando a Toco fechou? Nós vendemos a maioria, quem comprou até foi o Marcão, mas eu falei, antes eu quero fazer uma peneira. Então o que eu não tinha, eu... Rapelou. Peguei pra mim. Rapelou. Eu falei não, com o consentimento dos donos, é claro. Falei, eu faço a venda, mas eu quero a minha comissão, não quero nada em dinheiro, eu quero esses discos aqui pra mim. E eles estão guardados? Às sete chaves. Até pra sair de casa eu tenho dó. Verdade, eu tenho dó. Olha, ele já afirmou um compromisso aqui com a gente, que vai trazer esses discos pra trocar no Revival. Que nem diz o nosso amigo Silvio Miller, o navio negreiro, né? Tem que trazer ele ali. Isso. Fechado, ninguém pode... Aquela dor nas costas que você ganhou carregando os cases, ela vai brigar com você, porque vai trazer cases aqui pro programa Revival ainda, beleza? Chegando aqui eu peço pro barro e me ajudar a tirar do carro. Isso. Bacana. Vamos ouvir um pouquinho de música daqui a pouquinho? Vamos. A gente conta mais história, o Cadico separou aqui algumas músicas, já trouxe nesse sistema que ele não gosta de CD, ele gosta de arquivinho, que eu sei também daqui a pouquinho. Nunca toquei com CD. Nunca toquei com CD. Nunca. Você não teve, você não comprou nenhum CD single até hoje? Comprei, claro, mas eu cheguei a fazer uma pasta, mas aquele negócio, um monte de... Cada disco com 20 músicas, depois o MP3, eu acho muito... Mas Cadico, você chegou a acreditar que quando o CD chegou acabou o disco? Você foi dessa turma também? Cheguei. Não, eu viajava muito nessa época e um diretor da Sony Music lá nos Estados Unidos, o Marco Bici, lá de Nova Iorque, ele falou, velho, tá vendo essa prateleira aqui? Ele me deu de presentes em 200 discos, todos. Todos os dozes do Michael Jackson, do O.J.'s. Madonna. Tudo. Madonna não, porque Madonna era da Warner. Warner, né? Esse era a Sony, né? É, tudo que era Sony, ele falou, pega tudo pra você. Falei, pô, mas você vai me dar tudo? Ele falou assim, acabou, eu vou jogar fora, agora é CD, esquece. Muita gente fez isso. Aí eu falei, cara, acabou mesmo. Então pra eles, pra mim não. E você pegou esses discos? Peguei, trouxe. Eu guardou, olha que bacana. Eu vou ter que fazer, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um programa, eu vou marcar aqui com o Cadico, antes dele tocar, nós vamos fazer um programa gravado lá na casa do Cadico, pra ele mostrar esses discos. Aí fica mais legal, porque ele fica à vontade, é uma coisa bem legal, fazer igual eu fiz lá com o Marco. Nós vamos visitar essas histórias. Leva a máscara do alternante, porque a poeira, na hora que começa a puxar os discos, é terrível, é rinite na mão. Cadicão, vamos lá, o que você separou aí pra abrir a bagaça aqui? Ombro com Doctor Who. Nossa Senhora, qual a história desse aí, por quê? Overnight, essa é a cara da Overnight. Essa música é a cara da Overnight. E mas você começou a tocar ou não tava lá no casulo da Overnight? Aí é outra história, eu quase inaugurei a Overnight, aí eu acabei apresentando o Badinha pro Carmo. Você foi quem apresentou, o Vadão apresentou o Mark pra Toco, e o Cadico apresentou o Badinha para a Overnight, é isso mesmo? Nós estávamos em Nova York, e ele falou assim, pô, vai inaugurar uma casa, você conhece o dono? Eu falei, conheço. Era pra eu, inclusive, eu recebi um convite, a primeira pessoa a ser convidada foi o francês, não pôde. O Carmo chegou, falou, bom, você não vai largar da Toco, que eu sei, eu tava meio que amarrado na Toco mesmo. Ele falou, então indica um cara legal pra mim, eu falei, eu conheço um cara, o Badinha. E o Badinha falava muito bem na época também, né? Sim, sim, sim. Era um dos ingredientes principais pra poder tocar na Overnight. Nossa, amigo, meu vizinho. É isso aí. Que legal, gente, ó, DJ Cadico vai tocar agora músicas da época da Overnight, que ele também toca no Mega Revival, que ele faz a festa Revival. Tudo do Tempo. Tudo do Tempo. Essa da Overnight é Tudo do Tempo. Bacana. Então, bora. Vamos aqui, ó, conferir um pouquinho do que o Cadico manja muito pra fazer aqui. Ô, Idão, vamos nessa?